O divórcio, na maioria das vezes, não é um processo fácil de se enfrentar. A separação legal de duas pessoas que um dia se amaram é complexa, principalmente quando há bens e dinheiro envolvidos. Mas pode ser ainda pior caso o ex-casal em questão tenha filhos juntos. Para algumas crianças, ter pais separados pode significar basicamente ter duas casas e dois quartos, enquanto outras podem ficar severamente traumatizadas. A história de hoje é um exemplo do transtorno que um desentendimento entre ex-marido e ex-mulher pode causar na cabeça de seus filhos. Sabrina Allen estava há apenas algumas semanas de seu quinto aniversário, quando desapareceu em abril de 2002. Na época, ela estava com sua mãe, que não tinha a guarda da menina, em uma visita programada de fim de semana que deveria terminar com seu retorno aos cuidados de seu pai, Greg Allen. Ao invés disso, a mãe desapareceu com sua filha, sem deixar rastro. E esse foi o início de uma longa e dolorosa perseguição de 12 anos. Greg estava deixando sua filha com sua ex-esposa apenas por um fim de semana. Sabrina, de 4 anos, inclinou-se para o pai, deu-lhe um abraço e disse, nunca se esqueça de mim, pai. Mas quando Greg Allen entendeu o que essas palavras significavam, já era tarde demais. Os sinais de alerta, entretanto, haviam disparado na cabeça de Greg desde o início. Quando o casal estava se divorciando, Greg Allen, um respeitado cientista pesquisador de engenharia da Universidade do Texas, recebeu a custódia total de sua única filha. Sua ex-mulher, Dara Lawrence, ameaçou levar a garota embora e desaparecer. Dara não queria que sua filha conhecesse o pai. Ela contou a vários parentes sobre a ameaça e até fez a filha falar coisas sobre Greg quando ela foi para a creche. O serviço de proteção à criança a tirou da escola e a levou para um local seguro e fez perguntas sobre o papai tocá-la. Dara, explicou o pai, Sabrina disse a eles, meu pai machuca minha mãe, isso é uma mentira que minha mãe me mandou dizer, disse Greg a uma entrevista para o Daily Mail. Ficou claro que Dara estava disposta a ir tão longe e ela o fez. E quando Greg tentou levar as coisas adiante, foi lhe dito que não havia nada que ele pudesse fazer. Eventualmente, a situação pareceu se acalmar. A ex-mulher ficou subitamente feliz e agradável quando eles conversaram e Greg acreditava que ela finalmente tinha se recomposto. O que ele não percebeu foi que Dara havia traçado um plano. Um plano que daria a ela exatamente o que precisava para sequestrar a sua filha e desaparecer no espaço de um fim de semana. Eu a deixei e dei um beijo de despedida e ela disse, papai, nunca se esqueça de mim. Ela estava com dor de estômago quando a deixei nas últimas visitas, embora Dara estivesse sendo legal, era óbvio que Sabrina estava nervosa. É óbvio agora que ela sabia o que viria, disse Greg ao Daily Mail. Dara e Sabrina nunca retornaram no dia combinado, um domingo de abril de 2002. Greg entrou imediatamente em contato com a polícia, mas a mãe e a filha haviam desaparecido sem deixar rastro. O pai sabia exatamente onde ele precisava pesquisar, México. Naquela época, não precisava de documentos para cruzar a fronteira. Um ano depois, ele estava realmente perto de encontrá-las. Mãe e filha foram vistas perto da cidade do México, a poucos minutos de onde Greg estava hospedado durante sua busca por Sabrina. Mãe e filha estavam morando na cidade com nomes falsos. Dara matriculou Sabrina na escola, mas a menina não sabia espanhol. Ela se sentava no colo da professora e chorava, porque não conseguia entender os outros meninos e meninas. Sabrina passou a maior parte da semana do Dia dos Pais chorando, implorando à professora que ajudasse a encontrar o seu pai, o que a princípio confundiu a professora que pensava que Sabrina, que se chamava Blanca, não tinha... Foi então que Sabrina revelou o seu terrível segredo. Ele mora no Texas, me ajude a encontrá-lo, eu deveria morar com ele, ele tem a minha foto na internet, disse assustada a menina à professora. Depois de procurar na internet, a professora de Sabrina mandou um e-mail para Greg, que estava no México, a apenas 30 minutos de distância. Greg entregou a informação às autoridades, confiando que eles recuperariam sua filha. Porém, a polícia mexicana não respondeu rápido o suficiente e a mãe conseguiu fugir com a filha mais uma vez. Greg ficou amargamente desapontado, mas se recusou a desistir. O pai não ouviu mais nada nos 11 anos seguintes, mas ele nunca perdeu as esperanças. Nesse tempo, ele morou no México, aprendeu espanhol e espalhou o que havia acontecido com sua filha. Ele colocou tudo o que tinha em sua busca por Sabrina, estourando as economias de sua vida. Seu caso foi apresentado duas vezes no programa de TV Americans Most Wanted, junto com uma recompensa de 20 mil dólares, por informações que levassem ao retorno dela. Enquanto estava no México aprendendo espanhol, Greg conheceu e se apaixonou por sua futura esposa, Mariana. Ela esteve ao lado dele durante grande parte da busca e o casal teve três filhos juntos. Eis que um dia o telefone de Greg tocou. A polícia invadiu um apartamento em Papalotla, Tlaxcala, nos arredores da cidade do México, que estava vigiando há duas semanas. Eles prenderam a mãe e levaram a garota de volta para os Estados Unidos. Greg, que estava no dentista naquele momento, não conseguia acreditar que era verdade. Ele congelou e, de repente, saltou da cadeira do dentista. A essa altura, Sabrina tinha 17 anos. Ela passou anos fugindo e foi forçada a atingir o cabelo e aprender um novo idioma. Felizmente, ela não mostrou nenhum sinal de dano físico. As autoridades a trouxeram de volta aos Estados Unidos em 2014. Enquanto isso, a mãe de Sabrina, Dara, foi presa. De acordo com seu ex-marido, Dara havia se submetido a uma extensa cirurgia plástica, na tentativa de se esconder dos investigadores. Mas, embora a polícia finalmente tivesse encontrado Sabrina, Greg não teria seu final feliz ainda. Acontece que, nos últimos 12 anos, Sabrina aprendeu a odiar o pai. Ela não queria vê-lo. Embora fisicamente ilesa, anos de lavagem cerebral por sua mãe, mentalmente perturbada, deixaram Sabrina confusa e assustada sobre quem seu pai realmente era. Por anos, ela foi manipulada para ver o seu pai como um cara mau. Então, é compreensível que ela tenha receio de encará-lo. Por ter esperado tanto por um reencontro, a notícia certamente deve ter sido um golpe para Greg. Mas, dando um passo para trás, o pai dedicado entendeu. Sabrina está sob uma intensa campanha para me odiar há 12 anos, disse ele. Ela era efetivamente uma prisioneira em um apartamento de dois quartos. Disseram a ela que eu não a queria e não estava mais vivo. Levaria tempo para curar as feridas emocionais de Sabrina, de 12 anos de manipulação. Claro, depois que o pai de Sabrina procurou por sua filha por tanto tempo, ele estava grato por ela finalmente estar segura. Greg e sua família foram pacientes. Ela estava muito mal, pelo que sei, disse Greg entre lágrimas. Ela simplesmente não está pronta para ver a mim e minha família. Espero e oro para que isso aconteça em breve e não posso prever isso. Eventualmente, Sabrina aceitou conhecer Mariana, a atual mulher de seu pai. E, um tempo depois, ela estava finalmente pronta para se reencontrar com seu pai. Foi um momento que Greg jamais esquecerá. Desculpe por todo o silêncio, mas estivemos necessariamente focados na cura. O ano passado foi uma verdadeira montanha russa, mas gosto de pensar que já passamos das partes mais difíceis. Estou feliz em informar que tenho um relacionamento forte e crescente com ela. Escreve Greg nas redes sociais. Mas, finalmente, o final feliz chegou para esta família. Agora, pai e filha terão tempo suficiente para reconstruir a sua relação e compensar o tempo perdido. Qual é a sua opinião sobre essa história? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. E, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!